A CIDADE DE ARARAQUARA Já acompanhou diversos artistas, já viajou o mundo, então eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com ele, de fazer algumas gravações e estou aqui para dizer também que estou fazendo parte do projeto Marco Bosco 40 e Manos. Então, para mim, é um privilégio estar entre grandes músicos, principalmente o Marco, então eu tenho certeza que esse projeto vai ser um sucesso pela competência musical, pela vivência que ele tem, então para mim é uma honra estar podendo participar. E vamos junto! Música Música Música